Vai para a primeira cobrança da Alain, da equipa do Jardim Formosa, acertou para fora. Primeiro pênalti cobrado aí pelo Jardim Formosa, foi para fora. Alain, como cobrador, não acertou o gol e ela saiu para fora. Então nada feito, continua no zero. Vamos ver agora a Henderson. Agora a Henderson. Henderson para a cobrança. É Bocão, lá vai Bocão, chutou para fora também. Então ninguém fez nada, todo mundo no zero. Bocão chutou e a bola foi para fora. Adriel, né? Nós contamos aqui com o auxílio do Fabinho Corintiano. O Fabinho Corintiano está aqui nos auxiliar. Então, trocaram ou foi, Fabinho? Conta aí para a gente. Quem vai ser agora? O zagueiro, o número 3. O número 3? Vamos ver o zagueirão lá. Olha ele lá. Preparou lá a bola. Vamos ver. Cláudio Guerra autorizou. A bola de Jardim Formosa. Chutou. Gol. A bola bate na trave e entra. Primeiro gol da disputa de pênalti. Gol do Jardim Formosa. Quem foi o gol, Fabinho? O zagueiro número 3. Como é o nome do cara? João Oliveira. Não, de João Oliveira nada. Fabinho também com o auxiliar. Tá bom. Olha aí, Fabinho. Vê o número 3. Agora vem de Henderson. Henderson para a cobrança. Para o Sacramento autorizado. Atenção lá vai Henderson. Para fora. Muito bom. Para fora. Se o Jardim Formosa fizer, acaba o jogo, né? Número 3, Jardim Formosa. Não tem. É. Agora que é o Driel. Agora que é o Driel. Se fizer, decide. Se fizer, o Driel decide a partida em favor do Jardim Formosa. Vamos contar com a colaboração do povo aqui. Atenção, Driel. Para fora. Para fora o pessoal está sem putaria, meu Fabinho. Para ser putaria. Aí, ó. Olha o que. O Titininho está aqui fazendo zoada. Agora, Roberto. Se perder, está fora. E o Jardim Formosa é campeão. Se fizer, se fizer, é campeão. O Jardim Formosa, empata e vamos prosseguir nas cobranças de penalidade. Muita catimba na cobrança ali do pênalti. Fabinho. Agora, o Jardim Formosa é o Jardim Formosa para organizar. E também. Não vai não. Agora, a gente lembra. Segura. Vamos ver. Bota a Mica aí para ver se fica no afeto. Muita catimba. Quero ver se fica no afeto. O Roberto perder já era. O Roberto. Tudo empatado. Tudo empatado. Agora serão as cobranças alternadas. Cobranças alternadas agora. Um pênalti para cada. O zagueirão que teve o problema na cabeça. É que vai cobrar. O zagueirão. Carlos. Ô, Carlos. Carlos. Ô, Carlos. O boné aqui na trave, Carlos. Carlos, o boné na trave. Aí, já foi tirado. Autorizado. Chutou para fora. Quem foi o jogador aí, Fabinho? Jogador do Jardim Formosa. Auxiliar. Foi o Edmundo. Edmundo, o Fabinho como auxiliar aqui está mal, viu? Vamos. O Fabinho está mal, mal, mal. Não. Já se informou. Vai agora o sacramento para a cobrança, hein? Vou tomar um número novo. Vamos ver. Quem é o número nove, Fabinho? A peca por trás. O gordo. É o gordo do mel. É o gordo do mel, Fabinho. É o gordo do mel, meu querido. Como é que é? É o gordo do mel. É, eu pensei que o Fabinho dava para o repórter, mas ele dá para outras coisas. Para o repórter, nada não. Ele dá para outras coisas. Vamos ver agora quem vai cobrar ali o pênalti para o sacramento. Cadê? 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 Você é juiz, né? Eu sou joia da você, filho da você. Vamos ver, Carlos. Carlos, por favor. Aê. Eu trabalho, cara. Aqui. Vamos ver agora quem vai cobrar. Quem é aquele cidadão lá? O número dez. É o fãbio. O número dezesseis é o fãbio. Se fizer, sacramento é campeão. Se perder, continua se cobrando. O time é grande. Vamos falar com o Rogério para tirar um pouquinho a barriga. Aê, Rogério. Aê, Rogério. Aê, Rogério. Aê, o fãbio, rapaz. Não tem a morte não, seu fãbio. Lá vai o fãbio. Jardim, Formosa, não. Sacramento é campeão. Olha aí. A galera. E o fãbio fez. E o fãbio é o bom nome dele. É, o fãbio chegou junto. É, vamos ver aí a festa. A festa da torcida do Sacramento. Olha bem. O fãbio é carregado ali. O homem que fez o gol, que deu o título. A equipe do Sacramento. Olha a alegria da galera do Sacramento. Vamos pegar a palavra do Fábio, né? Vamos ver o Fábio aqui. Fábio. Chega aqui. Quero bater com o fãbio. Vamos ver. Como é que foi, rapaz? Tá alegre com esse gol. Foi ele aí. Diga aí. Foi. Como é que foi esse gol aí do título? É? Primeiro título do Sacramento. É, é legal. É, é o sacramento. Dedica a quem? Dedica a todos nós que jogamos com raça e coragem. É isso aí. Agora é tomar cerveja. Tomar cerveja e comer. É, é isso aí. É a galera. Todo mundo alegre. Ô, Gordo. 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 Vem aqui, Gordo. Rapidinho. E aí, Gordo. O que significa essa vitória para o Sacramento? Muito boa. Porque nós lutemos, lutemos. Quiseram dividir e nós não dividimos. Porque nosso time tem raça. Nosso time tem raça. Essa porra. Falou. Então, Sacramento campeão do campeonato de Travinha 2012. E aí, Gordo.